Camaleão, Camaleão Olha o bicho na frente, olha o bicho por trás Olha o bicho na frente, olha o bicho por trás Olha quem chegou aqui nesse forró Camaleão, Camaleão Olha quem chegou aqui nesse forró Camaleão, Camaleão Quem chegou aqui nesse forró Camaleão, Camaleão Olha o bicho na frente, olha o bicho por trás Olha o bicho na frente, olha o bicho por trás Traz Camaleão, quando chega no forró A poeira sobe e desce, o suor dá no gogó É aquela alegria, aquela simpatia Não tem virizinha, só no chão levanta pó Camaleão, pisa maneiro no chão Quando vê mulher bonita, fica todo xeridão É aí que o filme entra na televisão Sobe da camaleão naquele forrozão O bicho é perigoso e é muito doidão Cuidado que ela é muito xeridão É, é, camaleão Quem faz assim é camaleão Quem faz assim é camaleão Quem faz assim é camaleão É o forró Lucas Crisping de Domingos Olha quem chegou aqui nesse forró Camaleão, camaleão Olha quem chegou aqui nesse forró Camaleão, camaleão Quem chegou aqui nesse forró Camaleão, camaleão Olha o bicho na frente Olha o bicho por trás Olha o bicho na frente Olha o bicho por trás Olha o bicho na frente Olha o bicho por trás Olha o bicho por trás Camaleão, quando chega no forró A poeira sobe e desce O suor da no gogó É aquela alegria, aquela simpatia Não tem ingerizia Só no chão levanta pó Camaleão pisa maneiro no chão Quando vê mulher bonita, fica todo xeridão É aí que o filme entra na televisão Sobe da camaleão naquele forrozão O bicho é perigoso e é muito doidão Cuidado que ela é muito xeridão É, é, camaleão Quem faz assim é camaleão Quem faz assim é camaleão Quem faz assim é camaleão É a camaleão Obrigado.